Abra a porteira, que é isso, 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 que é isso. Olá meu Brasil da Vaquejada, já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abre a Porteira com fé em Deus. Hoje a nossa equipe se encontra aqui na cidade de Surubim, no estado pernambucano. Viemos hoje para cobrir mais uma edição da Vaquejada do Parque J. Gaudinho, que esse ano está completando. 84 edições E é tudo que você vai acompanhar A partir de agora A apresentação de grandes vaqueiros E vaqueiras na pista de competição Deste tradicionalíssimo Evento Abre a porteira Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo E manda a boi Desde 1937 Surubim já realiza a festa do vaqueiro Do município A cada edição o evento foi caindo Mais e mais No gosto popular E a partir do ano de 1960 A família Galdino Através do seu Dão Galdino Assume as rédeas Da corrida O evento era realizado em um outro local Mas desde 1970 Foi trazido para cá Para o Parque J. Galdino E o evento se destacou Durante todos esses anos Pela qualidade e quantidade De vaqueiros presentes A cada festa Mais os movimentados shows E também uma presença marcante De um grande número de espectadores Que lotam as arquibancadas Para assistir as corridas de boi A cada ano Fazem com que Surubim Tenha o seu destaque No calendário nacional E a vaquejada de Surubim Também foi expiração Para grandes artistas Como o Cirano Que expressou na letra de sua música Alguns valores agregados Agregados a esta festa de gado É a música Boi Carrapeta Ei Boi Carrapeta De Surubim Pernambuco Deixa os vaqueiros malucos Quando na pista ele vem É forte igual trem Ligeiro como avião Boi Carrapeta virado Se ele não sai pegado Ninguém lhe bota no chão É Surubim de Pernambuco É Surubim das Mulheradas É Surubim Velho Guerreiro Chaquinha É Surubim Seu Dão Galdino É parada É Surubim Zito Barbosa Boeta das vaquejadas Bom, nós tiramos aqui Um momento Para reunir Parte da família Galdino Chega para cá todo mundo É uma parte aqui, né? Que não está todo mundo não Uma parte dessa família Tradicionalíssima Aqui do estado Do Pernambuco Da cidade de Surubim Que tem toda essa história Bonita Linda Tão valiosa Para quem entende O que é vaquejada Para quem sabe O real valor De uma vaquejada Da primeira edição Agora você imagina Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta Enfim Essa família aqui Através do Seu Dão E da dona Kira Que está bem aqui do meu lado Seu Dão infelizmente Já, já Já, digamos assim Pelo tempo, né? Cansou um pouquinho Costou lá as botinas Ficou em casa E o restante da família Incluindo aquele que herdou Até o nome dele Que era o neto Primeiro neto ali Mais próximo João Galdino É quem está aqui Para continuar Essa história Tão bonita Esta tradição Tão bonita Que eu repito Eles vieram A família assumiu Cadê, senhor Antônio? Está aqui Eles assumiram Desde 1960 Né, senhor Antônio? Isso, desde 1960 Agora o papai fazia Lá na fazenda Ali no bairro Não era aqui a vaquejada Aí depois ele fez Um campo ali Que o prefeito mandou Aí depois ele disse Que tem aqui Aí fez aqui até hoje Até hoje Agora João Galdino Falei aqui que você Cadê o Guila? Está aqui hoje O Guila está pequenininho Porque ele está no buraco Eu estava falando aqui Justamente que você Não desmerecendo Nenhum dos outros netos Mas você já Por talvez ter Trazido o nome De João Galdino Neto Eu acho que já te deu Mais força Te deu Te motivou Digamos assim A você juntar com o Guila Juntar com os demais irmãos Com o Gabi Que é outra guerreira Cadê a Gabi? Está aqui ela Juntar com a Gabi Com todos Com todos a família Porque todos se unem Realmente nesse evento Então eu acho que isso Também te motivou Carregar o nome Do nosso guerreiro João Galdino Não é por eu ser João Galdino Neto Que eu estou fazendo isso Não Tem a união de todos Mas eu digo assim Te motivou lá no início Não é de agora não Eu ainda estou lá atrás A gente tem que zelar o nome Do nosso patriarca Então a gente Faz por onde Acontecer as coisas Mas assim Eu sempre falo Que é a família toda unida Que consegue fazer O que a gente vem trazendo Até hoje Essa tradição Daqui uns dias A gente vai fazer 100 anos Se Deus quiser Para vocês Não é só uma questão De tradição É uma questão de amor De determinação Acima de tudo Organizar e promover Um evento desse Em especial Num momento Como esse Que a gente está Atravessando Financeiramente O país Ainda balançando O Nordeste Nem se fala Sem público Ou seja Com Digamos assim O lado Patrocínio Realmente Bem distante Do que sempre Foram os grandes eventos Então eu acho Que aqui Muito mais Do que o coração De fato É a emoção mesmo Que tem que ir para a luta E tem que fazer Mas não é fácil Não É difícil Meu amigo A gente Saber que a gente Está no domingo Aqui hoje Isso aqui As arquibandas Tudo lotadas Gente lá fora Que não entrar Sem poder Porque não cabe mais gente E a gente fazer Dois anos de vaquejada A dificuldade Só quem sabe É quem está fazendo Que a gente Nós que estamos fazendo Mas a gente não podia Deixar de cumprir Com o compromisso Com a população De Surubim A população De Pernambuco A população Do Brasil Que sempre É uma vaquejada De Surubim E da região Que eu costumo dizer E digo direto E não vou me cansar Vaquejada de Surubim Não é só da família Galdino É do povo de Surubim Que sempre apoiou Todo mundo que vem É do povo do Pernambuco E do Nordeste E do Brasil Exatamente Então a gente Tenta seguir aí E vamos conseguir Por muitos anos Se Deus quiser Com todo sacrifício Que o ano que vem Vai voltar ao normal Se Deus quiser aí E você vai estar aqui Para você registrar tudinho 85 anos da vaquejada Olha, mas se eu estive No bom Agora nesse momento ruim Que não é só Para o Parque J. Galdino Não São para todos aqueles Que estão promovendo A vaquejada Mas Guila Assim Surubim Conforme o João falou E a gente sabe No final de semana Como esse Ou numa semana inteira Aquece tudo Né De hotel A venda em postos De gasolina Supermercado Enfim Todo o comércio Daqui é alavancado Né No momento em que se Realiza um evento Como esse Então eu acho Que não só No próximo Mas sempre A gente devia Ter Assim Uma corrente Gigante De toda a classe Empresarial De Surubim Para com esse evento Meu povo Acorde Isso aqui Deve continuar Sempre E essa família Deve honrar Sempre Essa tradição É isso aí Precisamos de vocês É isso aí O que você falou O município de Surubim Região Gira em torno Da vaquejada de Surubim Então isso aí É a maior satisfação Para nós Realizar essa vaquejada E eu Não consigo falar não É É isso aqui É isso que a gente fala Se você está pensando Que promover uma vaquejada É só Juntar ali 600 800 boi Convidar os vaqueiros Não é só isso A vaquejada está muito além Dessa Dessa arrumação Ela está no sangue Ela faz parte Da nossa vida Da nossa história Está no sangue Vem de nordestino De pernambucano Você não sabe O tempo que eu passo Para separar Uma boiada dessa E eu só agradeço a Deus A minha família O trabalho Que eu luto Para fazer o melhor Fazer o melhor E levar o nome de Surubim Do meu avô E da minha avó Ó Um detalhe muito importante Ele Ele Falou com Deus Sobre Deus Que é o grande esteireiro Dessa prova Essa família É tão maravilhosa Que são poucos Os parques de vaquejadas Que tem Uma imagem Nossa Senhora Aparecida De nosso Senhor Jesus Cristo São poucos Eu acho inclusive Que deveríamos ter mais Eu fico maravilhado Quando temos A abertura De alguns eventos Com bênção Enfim É fundamental Deus é tudo Para cada um de nós E eles são tão especiais Que aqui do lado Eles construíram aqui Uma capela Linda Aconchegante E com todos os santos Para ninguém dizer O meu protetor Não está ali E acima de tudo Nosso Senhor Jesus Cristo Este é a minha Nossa Senhora Aparecida Queria uma salva de palmas Da família Para a família E para quem está aqui escutando Alguém Da família Que quer falar alguma coisa Sobre essa emoção A gente tem que agradecer Muito a Deus Por estarmos aqui hoje Uma boa parte Da família Ainda faltam alguns E aí É uma luta A cada ano Como Guilherme falou Ninguém sabe O que tem por trás De tudo isso Tem toda uma preparação Que dura um ano Quando eles terminam A vaquejada Eles já começam A se preparar Para a próxima Então Dois meses Três meses antes Guilherme Com João E Gabriela Já tem todo um trabalho De organizar Essa festa Que eu parabenizo Aqui vocês Os três Que são a cabeça Aqui realmente Que faz essa festa Parabenizo Por vocês continuarem Fazendo esse trabalho De papai Que papai Sempre foi exigente E nesse dia Da vaquejada Tudo tinha que estar Muito bem organizado Tudo muito preparado Para receber Muito bem Cada vaqueiro Cada vaqueiro Cada pessoa Que vinha assistir A festa Ele fazia questão Que tudo estivesse Muito organizado E vocês fazem isso Com muita maestria Com muito cuidado Com muito amor E com muito respeito Não só A população de Surubim Mas a população De Pernambuco Ao povo de Pernambuco Ao Nordeste E ao Brasil A gente tem pessoas Que moram fora do Brasil Que conhecem Essa vaquejada E divulgam Essa vaquejada Então parabéns Meus sobrinhos Que vocês continuem fazendo A gente está junto Né mãe Né Toninho Né netos E aí os filhos Estamos juntos sim Para continuar fazendo Essa vaquejada Para mostrar ao povo Que o que Dão Implantou aqui E a gente vai continuar cuidando Né Se Deus quiser Dona Tila Vamos fazer aqui Um convite Para 2022 Para a vaquejada Que vai completar 85 anos Convida aí A vaqueirama Em nome de seu Dão Galdino Para estar aqui No ano que vem Faça o convite aí Eu queria ele Mas Deus Quer vocês aqui Eu queria A senhora A senhora hoje Está representando ele Aqui né Ele não está podendo Estar presente A senhora está Representando ele Eu criei 11 11 filhos 11 filhos 8 filhos E 3 meninos Lindo Meus tesouros Os netos Ei Dona Tia A gente Tem um bordão aí Do programa Que a gente fala Abra a porteira E todo mundo Vai falar junto Manda boi E esse manda boi Eu quero o mais forte De todos Porque essa família Realmente sabe Mandar boi Então vamos lá Abre a porteira E Mandar boi Existe um vaqueiro ruim Mas o diferenciado Derruba boi surubim Existe um bom vaqueiro E existe um vaqueiro ruim Mas o diferenciado Derruba boi surubim Eita minha vaqueirama Vamos lutar boi no chão Mas para ser diferenciado Tem que derrubar o surubim Nesta primeira mostra São os profissionais Categoria que dá início A competição Já na quarta-feira E me um pouco de grande Pode deixar dentro O barco de espera Que vai depender da sorte Já o vaqueiro ruim Olha logo Hoje que esse trem Tô com medo Quando vê o surubim Mas existe um vaqueiro Que é diferenciado Que com a crise Tem besteira Com o tamanho do grado Existe um bom vaqueiro Existe um vaqueiro ruim Mas o diferenciado Derruba boi surubim Existe um bom vaqueiro Eita minha vaqueiro Existe um bom vaqueiro Existe um bom vaqueiro Existe um bom vaqueiro Mas o diferenciado Derruba boi surubim Existe um bom vaqueiro E para você daí de casa Que está acompanhando A transmissão da vaqueijada Confortavelmente Eu vou mostrar para vocês Quem são as pessoas Responsáveis por esta transmissão Para fazer com que Esses bois, cavalos E o calor da vaqueijada Chega até vocês aí É o pessoal Da TV Vaqueijada Eles ficam aqui nesse ônibus E eu vou entrar aqui agora Para falar com essa turma É bem verdade que alguns Cliques, algumas imagens Já foram mostradas deles Trabalhando aqui Nessa transmissão No dia a dia Na cobertura também Dos eventos Mas hoje eu preferi Vir pessoalmente Prozear aqui um pouquinho Com eles Para a gente saber Como é que é a vida Desses Profissionais que também Assim como abre a porteira Como a vaqueirama Viaja Diariamente Ou semanalmente Mensalmente Anualmente Cobrindo os grandes eventos Grande bordado O DJ Tão conhecido em todo O país da vaqueijada O Mago Outra fera também Aqui na transmissão Está aí Super concentrado Bom dia Mago Bom dia Pode dar Não pode? Ele já disse logo Não estou muito afim de falar Então o porta voz Vai ser o bordado Mas bordado A gente tem entrado Em alguns caminhões Já tem mostrado Os caminhões Que transportam os cavalos Que transportam os vaqueiros Que quando chegam Nas vaquejadas Após descerem Desembarcarem os cavalos Os animais Ali viram a casa Daqueles vaqueiros Durante o evento No caso Vocês aqui Têm uma certa semelhança O ônibus E toda a equipe Da TV Vaquejada Nesse trajeto Nessa história De chegar Desembarcar Todo o equipamento Como é que funciona A vida de vocês aqui Como é que acontece Diariamente É Justamente Aqui a gente Tem um carro de apoio Aqui onde a gente tem Nossa transmissão Sonorização Tudo Esse equipamento Fica tudo fixo Aqui desmonta tudo Uma parte do equipamento Fica fixa E aqui a gente Desmonta o resto E no carro de apoio Sempre a gente fica Para descansar Trocar de roupa Passar o resto da semana Como dia de praxe Trabalha de dia Dorme de noite Tem uma equipe Quatro cinegrafistas Dois trabalham Um horário E dois trabalham Outro horário E aqui na interna Tem três Tem dois na marcação E na transmissão Eu na sonorização Outro rapaz também Que vem me ajudar Aí fica um de dia Outro de noite E assim Vamos levando a vida Né Agora Como é isso Para vocês Assim Essa ausência de casa Essa ausência Do aconchego Do lar Já virou Já virou Rotinha Né É A segunda casa Como se diz Bom, Dado E como é que é Essa questão hoje Né Já que Coincidentemente A pandemia Obrigou As pessoas A não Determinou Melhor dizendo As pessoas A não virem Presencialmente Para os eventos Então elas estão lá Nas suas residências Nas suas fazendas Nos seus lares Acompanhando a transmissão Que são quantos Em média Diariamente Que estão aí Ligados Na TV Vaquejada Assistindo Cada evento É Diariamente Antes de começar O evento Já fica Três a quatro mil Pessoas online Diretamente Ali no pé Da porteira Esperando ela ser aberta Isso aí E quando tem disputa Aí multiplica Né Essa imagem aqui É que está indo Lá para o Brasil Né Isso Daí Nessa tela Isso aí Está indo para o Brasil Essa aí Aquela Para os caminhões E Toda hora É sempre atualizando Toda hora É sempre atualizando Tem um painel Em cima Lá em cima Tem um painel Onde fala Os números Da corrida Da todas as informações Fala aí para nós Como é que é isso aí Isso aí Cada rodízio Vou ser um exemplo Tem dez vaqueiros No rodízio Correu o primeiro boi Os dez vaqueiros Do rodízio O nome O nome e número Estão no painel Todo rodízio Todo rodízio Quem está atualizando isso É um amigo Mago Por isso que ele disse Que não podia falar Eu pensei que era Porque ele não queria Falar mesmo Tem gente que não gosta De câmera Mas é que o homem Está concentrado Perdão Mago Perdoe Então ele é quem Está passando Essas informações Informação Já é o Mago Que coloca Para toda a tela Todo o nosso Brasil Todo o nosso Brasil E mundo Na hora da transmissão Da disputa Esse número Que você falou Sobe Para quanto? Porcento Em média Em média De 70% Caramba Tem delas Que vai para 12 mil 15, 20 Dependendo do evento Agora na hora Que acontece o racha Não cai não Um pouquinho A audiência Todo mundo Fica torcendo Cada um Tem seu Terceiro Ele fica torcendo Que tira o primeiro lugar Mas sempre tem Aquele racha Que eles não queriam Que estão do outro Ladinho da tela Agora Bordado Fala para mim A equipe Hoje da TV Vaquejada É composta O cabeceiro É meu amigo Agrippino Aquele do chapéuzinho De couro E os demais Apresenta rapidinho Só para a gente Ter os nomes deles Aqui gravados No obra por ter Aí vem o Genivaldo É uma família grande Isso é grande Vem o Genivaldo Que é O nosso Jornalista Aí tem a Gênesis Que é a repórter Aí tem o Cinegrafista da TV Que fora da equipe Já tem outra equipe externa Que faz O movimento Que é Lucas Pedro E Arthur E aqui dentro Eu Bordado Claro O Mago Vitor O Kelvin E na frente Tem o julgamento de boi Que é com o Pipa Que aí já é outro departamento Já não mistura as frequências Lá ele fica Exclusivamente Para esperar O momento em que Um vaqueiro peça Tem a dúvida De um boi Isso é o tira-terma Como se chama E o Guiné Que fazia parte E faz ainda É não O Guiné Está só É emprestado Para o Abra Porteira Meu amigo Agrippino Sucesso Para a sua TV Vaquejada Para a meninada Toda aqui Para a moçada Sucesso Para vocês todos Porque sucesso De vocês É o sucesso Desse esporte Que Ao mesmo tempo Que ali na pista De competição Traz alguns vaqueiros Que são Verdadeiramente Profissionais Que vivem Exclusivamente Disso Mas também Traz aqueles Que vem Por puro esporte Porque tem a condição De praticar Como esporte E tem Uma leva De profissionais Que trabalham Aqui na vaquejada Incluindo O Abra Porteira Toda a nossa equipe Que também Uma parte Está lá em Fortaleza Outra em Juazeiro do Norte E tem O pessoal Da TV Vaquejada Que acabei de apresentar Para vocês aqui Abra Porteira Manda por O Lei Fortaleza Mas o que fazer A Uma 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 Mas o diferenciado derrubar o sujeito É isso aí, vamos fazer um rápido intervalo Mas já já estaremos de volta Aguenta aí no retorno Inter Escolha ser campeão Performance O programa abre a porteira Esse programa me agrada Gilson Teles no comando Alegra rapaziada No nosso país inteiro Divulgando a vaquejada Abre a porteira e manda boi com fé em Deus Já estamos de volta com mais um bloco do seu programa Abre a porteira Hoje mostrando a vaquejada do Seudão Do João Galdino, do Guilherme, da Gabi Enfim de toda esta tradicional família Aqui de Surubim Vamos lá Em nome de Integral Mix A nossa ração que alimenta toda a tropa campeã Mas campeã de verdade Da nossa vaquejada Abre a porteira para a Integral Escolha ser campeão Escolha a performance da Integral Mix Para alimentar a sua tropa A performance atleta É uma ração multipartículas Para cavalos adultos Que realizam atividade intensa A muito intensa Fornece 13% de proteína bruta E 10% de extrato etéreo Contém relação proteína e energia adequada E é enriquecida com vitaminas Alfafa peletizada Condroitina DHA E microminerais orgânicos Que são associados a uma melhora do desempenho Para mais informações sobre o modo de uso Consulte o verso de nossas embalagens Baixe também nosso aplicativo E formule a dieta ideal para o seu cavalo Aí a nossa Integral Que mais uma vez eu informo para você Que além de ser proprietário de cavalos De aras e que já alimenta a sua tropa com a Integral Você também deve ir nos melhores pet shops Nas melhores casas rurais E comprar a ração para o seu cão Para o seu cachorro Para o seu companheiro Seja ele adulto Seja ele o filhote Ração Integral Mix Também alimentando da melhor forma Nutrição 10 para o seu cão Essa eu Assine embaixo Também Mas vamos lá Vamos agora voltar ao Parque J. Galdino Abre a porteira Balança a boiada E manda boi Vamos agora acompanhar a disputa da categoria derby Que começou no sábado Às 6 horas da manhã Abre a porteira Balança a boiada E manda boi Abre a porteira Abre a porteira Bom, enquanto a gente bate a cela do cavalo, eu vim aqui tomar um cafezinho na loja da Sabrina. Sabrina que é filha do meu grande amigo, que aliás viajou comigo pra cá, meu amigo Pedro Piaba, que hoje tá lá nos estados do Piauí, Terezinha, pra aquelas bandas acolá, trabalhando também, uma fera. E eu tô aqui com Sabrina, com o irmão dela, que é o Pedro, filho de quem o Pedro Piaba falou a viagem toda, e o Heron, que é o esposo da Sabrina. Eu nunca vou me cansar, Sabrina, de mostrar pro Brasil a importância da tradição dentro da vaquejada. A tradição que vai passando de geração pra geração, seja do pai, seja da mãe. Aqui no caso a gente tem duas gerações, a sua que representa, a sua de Pedro, filho que representa Pedro Piaba, Heron, que já representa seu Dão Galdino, né, as raízes da fundação da vaquejada do Parque J. Galdino. É essa certeza que a gente tem, que a nossa vaquejada nunca vai morrer. Porque você, além de tá treinando pra se tornar um amazona também, também hoje já tem o seu comércio aqui, que é essa loja, né, que viaja as vaquejadas, né? Sim, sim. Então, desde pequena, né, vendo meu pai correr, meus tios, Genildo Gonçalves também é meu tio, minha família de pai e mãe. Como se diz a história, genética em cima e embaixo. Ela faz questão ainda de usar o linguajar da vaquejada do criador, genética em cima e embaixo. É verdade. Então eu cresci no meio, né, e sempre sonhei em participar. Principalmente aqui em Surubim, sempre foi um sonho participar. E graças a Deus, esse ano, pela primeira vez eu participei. Não bati a senha, mas fiquei muito satisfeita, corri consciente, sabendo o que era pra fazer. E é isso. Há dois anos eu venho treinando e graças a Deus a gente começou agora, né? Agora, o Pedro Filho, já me disse o Pedro Piaba que ele já tá bem avançado. Sobretudo porque tá muito bem montado, né? Há seis anos atrás ele começou a me ensinar, aí eu fui puxando Sabrina, que no começo ele não deixava, eu tinha medo de correr com Sabrina. Aí bora Sabrina, aí ele começou a deixar Sabrina ir, e foi indo, foi indo. Aí eu comecei, passei pro outro cavalo e ela começou na rama. E aí, como é que tá a situação do vaqueiro aqui na corrida? Eu perdi o boi de bater, os dois boi de acento. A boi da... Heron, a continuidade dessa história tão bonita, né? Que englobando todo o início da vaquejada daqui de Surubim, já se soma aí a 84ª edição. Ou seja, é uma história que você carrega hoje, ou que vai carregar, os filhos de vocês vão carregar por outras gerações aí, mostrando o quanto a vaquejada realmente é valiosa pra nós, pra nossa cultura, pras nossas famílias, né Heron? Assim é, Gilson, a gente desde criança literalmente vive a vaquejada. Nesse período de vaquejada sempre era dificuldade, os netos de vovô tá na escola, todo mundo queria tá aqui. E ultimamente a gente tem começado no ramo do cavalo correndo tambor. Mas aí a atração da vaquejada é muito forte e não conseguimos resistir. Por conta da minha esposa também, que quis participar, meu cunhado também, que vem incentivando e tamo aí. E a base vem forte, que tem meus primos aí, filhos dos meus primos, já bisnetos dos meus avós, que já tão vindo aí, já já, tão nas pichas, se Deus quiser. Que coisa boa! Viva a família biológica da vaquejada! Viva seu Dão Galdino, que é a raiz dessa fera aqui! E viva Pedro Piaba, ainda muito jovem, né, muito forte, e que é hoje um dos caras mais queridos em todo o território nacional. Eu sou um fã do trabalho e da pessoa do meu amigo Pedro Piaba, que tá aqui a geração dele. Então, vamos embora, porque ainda teremos muita vaquejada do Parque J. Galdino, teremos muitos e muitos filhos, netos, bisnetos de vaqueiros, que darão continuidade a nossa história. Portanto, abre a porteira e... Manda a noite! Música Segura por ter aí um instantinho vaqueiro. Vamos bater a cela. Enquanto isso, a gente traz a nossa agenda com os melhores eventos que vêm por aí. Música E em setembro tem mais inauguração. Agora no Maranhão, a Arena São Pedro, no município de Edson Lobão, bem próximo de Imperatriz. Adrenalina Pura, o Maranhão vai parar. Serão R$ 255 mil na premiação. Senhas antecipadas, 100%, hein? Procure o site suasenha.com.br. Vaquejada com chancela ABVAC. Portanto, pontuando também para o ranking nacional. Anote aí esta data, hein? De 22 a 26 de setembro. Ciga Aras HSP e obtenha mais informações. A gente se encontra lá. Em setembro, também te vejo em Itapé-Busul. Parque no Vila de Prata, de 22 a 26 de setembro. Também promove a sua festa em Maranguape, Ceará. Serão R$ 151 mil na premiação. Confira a divisão dos prêmios no Instagram Itapé-Busul, underline oficial. Lembrando que durante esse evento teremos uma prova exclusiva para os filhos do Napoleon Suss. Maiores informações através dos telefones que estão aí no seu vídeo. 085-988-74-6192. Você fala com a Silene. Valeu, boi! Lembrando que as senhas serão antecipadas e limitadas. Confirmadíssima essa grande prova de vaquejada no Ceará com chancela Abevaque. E no dia 26 de setembro, também acontece o sexto leilão Rancho Vale Rico, em Maceió, Alagoas. Serão leiloados coberturas do garanhão Apolo Vale, o garanhão de ouro. Faça a sua reserva criador através dos telefones que estão aí no seu vídeo. E de 30 de setembro a 3 de outubro, vem aí a grande vaquejada do Parque Aras Nirã, em vertente no estado do Pernambuco. Anote aí, serão mais de 330 mil reais na premiação. Pro DERB serão 20 mil reais. Já para a categoria feminina, 2 mil reais. Aberto, 50 mil reais. Acesso, 40 mil. 40 mil também para a estrela. E todas as informações você pode obter através dos telefones que estão aí no seu vídeo. Ok? Não perca a hora. Faça sua senha antecipada pelo site suasenha.com.br. Vaquejado do Parque Aras Nirã, na cidade de Vertente, Pernambuco. Estaremos lá com o Ábrea Porteira, levando para você todas as informações desta grande final do Campeonato PEPB. Alô, minha vaqueirama, se prepare, prepare as suas montarias, porque vem aí a vaquejada com mais de meio milhão de reais na premiação. Estou falando da vaquejada do Parque Fernando do Sena, Caruaru, Pernambuco. Olha, só para o profissional serão 220 mil reais. Amador, 120 mil. DERB, 60. Categoria feminina, 10 mil reais. Aspirante e Master. 80 mil reais. Vai lá, no site senha antecipada.com.br. Garanta a sua. Vamos correr atrás dessa premiação e de uma boiada show. O Ábrea Porteira vai estar lá, junto com você. E desde ontem, a vaqueirama já começou a se inscrever para mais uma edição da vaquejada de Garanhuns, Pernambuco. Será a 16ª edição, vaquejada de Garanhuns, de 3 a 7 de novembro de 2021. Portanto, o vaqueiro não perca esta oportunidade de correr em Garanhuns, Parque Acauã e concorrer a 200 mil reais na premiação. E todas as informações sobre a vaquejada do Parque Acauã de Garanhuns, você obtém nos telefones que estão aí no seu vídeo. É só ligar. A organização desse evento é da tradicionalíssima família Acauã. A equipe do Ábrea Porteira e você, vaqueiro, com certeza, haveremos de nos encontrar em mais uma grande vaquejada pernambucana. É isso aí, vaqueiro. Você escolhe qual o melhor evento para você descer na boiada. Eu indico todos esses que foram anunciados aqui na nossa agenda. Mas vamos lá. Você já está acompanhando agora as imagens novamente da disputa da categoria derby. Uma das disputas mais emocionantes, se não a mais emocionante de toda a competição. Afinal, não tivemos o racha. Abre a porteira, balança boiada e manda boi. Acompanhe aí. Vamos agora acompanhar. E aí a nona rodada nesta disputa eletrizante pelo título de campeão da categoria derby. Zé Barreto, mais uma vez, se apresenta com a enorme facilidade. Ele faz valer o boi. Mais uma vez. A obrigação, vaqueiro verdinho, ao lado do Carlinhos Santos. Carreira plumada, na posição, bacana. Chega na faixa, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Já faz valer o boi. Vamos para mais uma rodada. O Zé Barreto já entra na pista e já perde o boi. Eles estão com sede do título de campeão. Fez a volta muito em cima, Zé. O boi deu uma parrada, diminuiu a velocidade. Complicou a vida do vaqueiro Zé Barreto, ao lado do pai dele. Grande Serginho. Aí, portanto, senhoras e senhores, vamos nós para esse momento que pode definir a disputa da categoria derby. O estado do Pernambuco, com o Zé Barreto desceu, perdeu. Agora vem a Bahia, com o verdinho, ao lado do Carlinhos Santos. Fez a volta, posição legal, saiu do boi. Aguenta, uma aguenta de verdade. E com todos os méritos, garra, determinação, ele leva aí o título de campeão da categoria derby. E você acompanha agora como ficou a classificação de primeiro a terceiro lugares da prova. Categoria derby. Carlinhos Santos, montando o Silvertouro, fica em terceiro. Zé Barreto, em Bullion Shade, RCH, fica em segundo lugar. E o grande campeão da prova, verdinho, em Isisana. Primeiramente, agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por amanhecer o dia em uma disputa dessa aqui com vários vaqueiros. Pegar uma disputa com o vaqueiro como Zé, um vaqueiro renomado para mim, do mais novo, fazer uma seleção do vaqueiro. Agradecer a minha estrela de Carlinhos, milhares de feira, sempre estamos juntos. Agradecer a Rogerinha pela confiança de ter botado essa aígo lá em casa, a Isisana, que vem fazendo diferença. E dedicar esse prêmio, prefeito. A minha esposa, que está em casa, Sabrina. Agradecer a meu filho, a Enzo, a Eric, toda a minha família, meu pai, que está em casa. E a Alain, meu tratador, a Jonas, que está em casa, meus amigos. E agradecer a toda a galera da região lá, que é meus amigos, torço de verdade. E agradecer a todos que estão por aqui. A Daniel Farias está ali, o Jacques, que está ali na torcida e sempre brincando comigo. E a Marcelo, o Sarmento, o Gustavo, pelo excelente ano, o maior filho do Aras dele, né? E parabenizar a todos os donos da corrida, pelo excelente honrado, o nosso poder de Débora. E é isso, só tenho de agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. E mais uma vez, meu estereiro vem aqui, estão sempre juntos. Vamos agora para a categoria Master, em nome de Integral Mix. A disputa agora, que você acompanha da categoria Master, que trazendo toda a experiência para a pista, a boa vontade e o desejo de continuar correndo boi, com certeza todos esses ingredientes fizeram com que a moçada da categoria Master fizesse bonito na pista de competição do Parque J. Galdino. Acompanhe aí algumas carreiras. Veja agora como ficou o resultado de primeiro a terceiro lugares, categoria Master. sem racha. Em segundo lugar, ficaram os vaqueiros Bonzinha, Xavier e companheiro, Amadeu, Lira e Anderson, Lula, Tiquinho e Eli Edson. E o primeiro lugar, para ele, grande queiro, ao lado do Nando Borges. Deus e essa galera que está torcendo por mim, que as minhas amizades aqui, graças a Deus, eu sou querido, graças a Deus. E, é, estou representando Toritama feito, mas eu sou daqui, sou daqui, de dentro dessa pista aqui. É genuíno. É, desse jeito. Aí, eu tenho um comecinho lá em Toritama, aí eu estou morando por lá, mas minha terra natal é surubim, é a carrego no peito. Domingo, dia reservado às disputas finais. E são as mulheres que trazem o charme todo especial, mas também trazem a garra e a busca pelo título de campeã. Abre a porteira, balança a boiada e manda boi, com fé em Deus. E aí, Aline e Xavier, quem vem descendo agora, carreira aprumada, vem para a faixa, dá no boi, o boi passa. E aí, Aline e Xavier, quem vem descendo agora, vem para a faixa, dá no boi, o 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 boi. E na categoria feminina, a gente bem que esperava, na final, uma grande disputa sem racha. Mas, dessa vez, não aconteceu. Portanto, fica dividido o título de campeã para a Bia Vieira e a Aline Xavier. O nome da família, é um prazer estar aqui para entregar o meu trabalho. Esse temo para vocês, essa categoria está crescendo e a cada dia aumenta. O meu avô, o meu avô, o meu avô, o meu avô, o meu avô e o meu avô. E devem estar aqui, devem estar aqui, para assistir a minha casa. Atrapalhando o meu avô. Categoria aspirante. Na pista de competição do Parque J. Galdino, o público em casa acompanhando e esperando conhecer o campeão dos bois, que, infelizmente, também não vem. Rildo Moreira e Felipe Alves dividem o título de campeão. Rildo Moreira e Felipe Alves dividem o título de campeão. Agora, pede para botar para mim. Vai, 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 vai. Agora, a categoria amador. Foram muitos os que se classificaram e que chegaram nesta disputa final. Mas também privaram o público de conhecer o grande campeão dos bois, Daniel Lira, ao lado do Leandro Cassiano, resolvem rachar. Eu não vou lhe atender, foi você que disse assim, meu amor. Tanto, tanto que eu pedi pra você não brigar, mas não quis me escutar. Hoje pede meu perdão e eu não dou. A última disputa, já acontecendo altas horas, categoria profissional. Acompanhe aí algumas carreiras nesta disputa. Sem sombra de dúvidas, falo sempre, é a disputa mais aguardada de toda e qualquer competição. Não desmerecendo nenhuma das demais, né? Mas a categoria profissional é realmente o momento em que a gente vê tudo e mais alguma coisa que cada vaqueiro aprendeu ao longo da carreira. E tudo e mais alguma coisa que são capazes de fazer os cavalos tanto de puxar quanto de bater esteira. Mas, infelizmente, mais uma vez a gente vê um racha. Juan Schell, Adjail Sopaiva e Geraguerra dividem os três primeiros lugares desta categoria. É isso aí, meus amigos do Abre a Porteira. Estamos chegando ao final de mais uma edição do seu programa Abre a Porteira. Espero contar com a sua audiência na próxima semana, próxima terça-feira. Porém, informa aí, passa para frente, espalha para que mais pessoas se inscrevam no nosso canal e que também assistam a hora que bem entender este ou qualquer um outro programa, qualquer outra edição do nosso Abre a Porteira. Galopando aí por esse Brasil gigante da nossa vaquejada brasileira. Forte abraço a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez pela audiência. Surubim, obrigado pela recepção. Meu amigo Jeová do Carrapeta, meu amigo Sinho, meu amigo Maxwell, enfim, todos os amigos aqui de Surubim. João, Guilherme, Gabi, fiquem todos com Deus. Parabéns pelo evento. Obrigado, Deus. Até semana que vem. Surubim das Mulheradas Surubim, velho guerreiro Chaquinha Surubim, seu Dão Galdino é parada Surubim, exito Barbosa Poeta das Vaquejadas U.Dão Galdino é parada Su. Turubim das Leeu